Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo sim teremos volta rápida de volta sim caro de hoje é o Alfa Romeo Julia GTA M um carro da terra da Jorge Meloni na terra de Joe Biden a pista Tremontem na terra do Conte também né seu motor V6 2.9 24 válvulas biturbo da família A690T que por sua vez é um F154 cortado dois cilindros sim é o motor Ferrari que gera 62.2 kgf 2.500 rpm 61.2 desculpa 61.2 kgf 2.500 rpm e 540 cv a 6.500 rpm motor dianteiro e tração traseira bom vamos em ação o ronco é bonitão é bonito ó o câmbio é automático de oito marchas olha a verda motor dianteiro e tração traseira óbvio pouco ó a plataforma dele é a Jojo que serviu ao Alfa Romeo o Júlia Levante a Alfa Romeo Stelvio e a Maserati Levante também se não me engano bom era para servir nos Challenger Charger mas a a a oficial norte-americana viu que era muito pequeno para eles e aí deixaram vergonhado óbvio pouco motor V6 da família F1 1.4 ou 690T tem bloco cabeçado de alumínio duplo comando de válvula variável no cabeçado intercionado por corrente metálica coletores variáveis e biturbo intercooler de direção direta óbvio pouco ó arrabeadinho é um carro de linhas bonitas nossa dúvida que é aliás pneu esportivo duro bom nós temos uma dúvida nós temos uma dúvida óbvio pouco será que ele bateu o Lexus RSF ó arrabeada o câmbio como eu já disse automático de oito marchas usado no grupo VSA excelente usado um monte de carro né deixei arrabeada vocês vão ouvir o silêncio ó Julia GTAM Alfa Romeo Julia El Sedentaliano ó desempenho né desempenho vai ser bom acreditei eu mas Fernando Acredito que desempenho vai ser bom uma só volta rápida para ver pneu esportivo duplo suspensão de independente na independente ó óbvio pouco independente nas quatro rodas ó espiriturbina sendo braço duplo angular na dianteira e o multilingue na traseira ó arrabeada aí tem as versões mais básicas quatro cilindros tem o próprio quadrifogio que é um pouco menos potente mais assim óbvio pouco ó ó arrabeada ó arrabeada ó arrabeada pipoco ó arrabeada 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 motor v6 2.9 de quatro válvulas biturbo parente da ferrari né a f54 né da ferrari 4 gtb e a como é que é o nome a outra e a f8 tributo tem no jogo tá bom seus 61.2 kgfm de torque seus 540 cavalos na pista seu câmbio automático de 8 marchas seu motor dianteiro e sua tração traseira bom nós tínhamos uma dúvida se ele bateria o lexus rcf ou não e bateu com larga vantagem bom uma avaliação o peso é mil quinhentos e oitenta kgfm pouco hora merda subindo café o v6 biturbo praticamente terraplanou aproveitando a hora beada aproveitando os boxes velocidade máxima medida 330 km por hora em sétima marcha é uma ótima marca sem dúvida nenhuma a oitava é para consumo pouco pra um carro para o te do srs do sr for bem na hora beada no sr foi muito bem na hora pouco o opou para consumo à 같아 a hora beada aproveitando a reta basta 0 a 100 4.2 segundos a uma ótima marca, sem dúvida nenhuma, ó, um por pouco, até a arrabiada, aproveitando o mergulho, 60 a 100 quarta, 2.3 segundos, é uma ótima marca, sem dúvida nenhuma, não tem o que discutir, lógico, méritos do V6 Biturbo, duas, oito marchas, etc, então, uma arrabiada, foi muito bem, agora vai para a região do Pinheirinho Ferradora, lá no Pico de Pato, onde complica o cara, olha, ele é uma complicadinha assim, lógico, culpa das dimensões um pouco grandes, ó, arrabiada, porque, suspensão ele tem, e motor potente, claro, no caso, dimensões grandes e motor potente, mas suspensão boa ele tem, ó, arrabiada, e o rouco bonito do V6 Biturbo, de origem Ferrari, ó, arrabiada, e quase está perdendo, bem, Fernandinho teve que aliviar, deixou a dianteira um pouco, e arrabiada, para um carro de 540 cavalos, até que, olha, tem uma dinâmica, o Fernandinho falou que tem uma dinâmica muito acima de um, dessa faixa aí, por isso que virou o temporal, subiu do café ao V6 Biturbo, praticamente ignorou, ó, pouco, ó, tempo de volta, 1 minuto, ó, 48 segundos, e 962 milésimos, o que o deixou na 12ª colocação, atrás do 2GS RT Viper GTS V10 8.4, e na frente do Mercedes-Benz AMG GTS, e sim, bateu o Lexus RSF, saca na boa, valeu, bom galera, é isso, ó, se gostaram do vídeo, ó, dê aquele like básico, e até a próxima, tchau!